Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil, que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise do mercado, lançamento de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de darmos início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Nunca se falou tanto sobre o tema inteligência artificial. De fato, a cada novo dia, sua aplicabilidade parece se expandir na mesma velocidade exponencial que o tema passou a ocupar as nossas rodas de conversas, reuniões corporativas, os encontros estratégicos e as mídias de um modo geral. Como toda novidade ligada à tecnologia, a exaltação da inteligência artificial desperta um misto de deslumbramento e, ao mesmo tempo, de terror. Afinal, o que será de nós, rédeis mortais, diante de uma tão extraordinária força? Talvez esse mesmo dilema tenha sido vivido pela humanidade na transação entre o período da manufatura e da primeira revolução industrial, bem como na transição das demais revoluções industriais que se seguiram. Mas o fato é que, embora existam vozes empenhadas na desconstrução mítica da inteligência artificial, como os professores Miguel Nicoléres e Laurice Tiongko, tanto este fenômeno tecnológico assusta e, ao mesmo tempo, encanta. Em meio a este cenário de tantos dilemas contraditórios, recentemente, um artigo publicado no Jornal da Comunicação Corporativa trouxe uma reflexão sobre a importância do toque humano na arquitetura social, algo que, pelo menos em princípio, não parece ser a realidade proposta pelas novas tecnologias. O toque humano que muda a história das marcas é o título do artigo, assinado por Ivan Scarpelli, sócio fundador da Dubu, Consultoria de Inovação e Conhecimento, que é o nosso convidado de hoje no Comunicação S.A. Ivan, seja muito bem-vindo e obrigado por participar desse nosso programa Comunicação S.A. Oi, Marco. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo aqui. Então, Ivan, você começa o seu artigo fazendo aí uma analogia entre o toque e a sua importância na relação das pessoas. A gente até pode expandir um pouco mais essa visão e a gente falar da importância do toque entre os seres vivos. Nesse contexto, diante desse mundo cada vez mais tecnológico no qual a gente vive, logo vem à mente aquela imagem da mão robótica tocando uma mão humana, que é uma figura muito comum da gente ver, numa luzão direta à obra Criação de Adão, de Michelangelo. A minha pergunta é por que você escolheu este caminho para o início do seu artigo, essa comparação do toque? Essa frase que abre o artigo, ela não é minha, ela é de uma autora, tradutora, chamada Anne Carson. E Anne Carson fala sobre o toque como a tarefa mais difícil que um ser humano pode realizar. Então, para ela, a tarefa humana mais difícil é do toque. Ela é uma autora que tem uma história interessante, além de ser poetisa, enfim, ela é tradutora de grego antigo. Ou seja, ela está conectada com o saber, o saber clássico, antigo, que valoriza diálogo, valoriza contato, como princípio com a troca. Então, nesse sentido, eu acho que o texto faz uma referência indireta a esse fato. E há questões que essa autora, Anne Carson, ela traz de forma constante nos ensaios que ela produz. Então, ela se questiona sempre. É possível a gente dissolver espaços entre pesquisa e invenção, entre criação, crítica. E, mais especificamente, no nosso caso, e isso é particularmente interessante, será que a gente consegue estabelecer os limites entre tecnologia e humanidade? Entre marcas e identidades ou construções de identidades? E, para mim, particularmente, a resposta passa pelo afeto, pelo toque, que é o que a Anne Carson destaca. O seu texto também traz um fundamento numa pesquisa que vocês fizeram recentemente, e uma pesquisa que, pelo que está lá no seu ativo, ela tem o intuito de identificar as expectativas das pessoas em relação às marcas. Mas, pelo que eu percebi, a consulta não objetivou a qualidade dos produtos em si, exatamente isso, mas valores e motivos nessas marcas e que atendem às expectativas sociais dos pesquisados. É isso mesmo ou essa pesquisa se tratou apenas de uma pesquisa de relação de consumo? O lance da pesquisa passa mais sobre as relações sociais. A Dubu é uma consultoria que tem um pouco como objetivo pensar em novas formas de consciência, atuação e crescimento para marcas, produtos e serviços. E, para chegar lá, as nossas soluções nascem do entendimento, do saber da cultura e da experiência das pessoas, da experiência humana. Então, a gente identifica novas formas de atuação e responde a necessidades reais, a coisas que acontecem historicamente com as pessoas. As marcas, elas deveriam responder a isso. Então, ao invés de a gente olhar para o futuro, como normalmente as marcas estão preocupadas com o que vem a seguir, qual é o futuro, onde está a inteligência artificial, o que ela vai fazer conosco, a pesquisa nasce de um filme de 1902. É um filme chamado... E, na época, não se chamava nem filme e não existia nem expressão cinema. Mas é um filme chamado... É uma comédia de dois minutos que mostra o personagem principal entrando no teatro de Rodeville, que era onde eram exibidos as primeiras películas que foram filmadas. E ele senta num balcão e vê três filmes na tela. E ele entende que aqueles filmes são verdadeiros. Aquilo que está na tela é uma verdade. Então, a primeira passagem do filme, ele vê uma dançarina de Cancã e, de acordo com a descrição que é posta na biblioteca norte-americana, no DC, enfim, que é onde esse filme está arquivado, ele tenta fazer sexo com a dançarina de Cancã, tenta seduzi-la. Na segunda passagem, ele vê um trem se aproximando, ele fica super assustado e corre. Na terceira passagem, ele vê a filha dele do ar de um cara que está lá meio tentando seduzi-la e ele fica muito bravo, vai tentar tirar a satisfação, destrói a tela e por trás da tela você tem um cara que está lá comandando a projeção e fica bravo para caramba e expulsa ele do teatro. Então, esses três temas, a visão do homem sobre as mulheres, a percepção sobre o impacto da tecnologia e o papel das famílias, são temas que a gente resolveu entender como a luz desse filme, como ele se comporta no nosso presente. Será que o que aconteceu lá em 1902 ainda faz sentido hoje? Será que os homens tentam seduzir todas as mulheres que eles veem na tela? Será que a gente tem medo da tecnologia? Será que a tecnologia nos exclui? E, principalmente, como complemento, qual é o papel da família na nossa sociedade hoje? E a resposta é que, 120 e tantos anos passados, tem muita semelhança com aquele mundo em relação ao mundo que a gente vive hoje. Então, um pouco da pesquisa foi isso. E a gente começou a questionar, adicionalmente, qual é o papel das marcas nesse mundo em que a gente vive, que é tão parecido com o mundo de 120 anos atrás. Seu filme foi um insight que vocês tiveram para essa pesquisa. E eu ia perguntar a você quais foram os tópicos, mas, pelo que você me fala, dois deles, pelo menos, já ficaram bem claros que a questão tecnológica e a questão de relação familiar. É isso? Isso. E o que a gente estabeleceu? Quais foram os tópicos que vocês priorizaram na pesquisa? Nós fizemos um questionário para 470 pessoas, entre 18 e 50 anos no Brasil inteiro. E para cada... Um questionário de 30 perguntas. E aí a gente dividiu em três blocos de 10 perguntas. O primeiro bloco questionava o papel da mulher na sociedade brasileira hoje. O segundo bloco perguntava para os entrevistados qual é o impacto da tecnologia na vida das pessoas hoje. E o terceiro bloco a gente questionava o papel da família na vida das pessoas. E, em todos os blocos, a gente questionava qual o papel das marcas dentro destes três contextos distintos. Essa pesquisa foi realizada quando, Ivan? Essa pesquisa foi realizada... Nós estamos em março. Essa pesquisa foi finalizada entre o final do ano passado e o comecinho desse ano. Muito bem. Nós estamos conversando com Ivan Scarpelli, que é sócio fundador da Dubu, sobre a visão que ele traz no seu artigo, o toque humano que muda a história das marcas. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Um amigo meu estava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas é da vez esse lance de ser diferente. Todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria... Que queria que o mundo parasse e que... Que ele não estava suportando. Que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que... Que ele estava querendo chamar a atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Porque ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação S.A. Antes de retomar a minha conversa com o Ivan, eu quero deixar aqui uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa. Que siga os nossos canais, os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E também assine a nossa newsletter diária e gratuita direto da redação. A assinatura é simples, basta preencher os seus dados e enviar. Isso está facilmente acessível no portal da Mega Brasil. E já no dia seguinte, você, com quase 18 mil assinantes da newsletter, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes da programação da Mega Brasil e os eventos direto da redação. Ivan, na pesquisa, que foi o ponto de partida para o seu artigo, algumas marcas se destacaram. Mas, por bem, outras nem tanto, né? Mas, na sua percepção, quais foram as marcas com melhor avaliação na pesquisa? E aqui eu já vou emendar mais duas questões. Quais foram os critérios onde elas mais se destacaram? E, ao seu ver, qual foi o segredo que colocaram essas marcas nessa posição de destaque, destaque positivo? A gente, como a gente dividiu a pesquisa em três blocos, né? O papel das mulheres, o papel da tecnologia e o papel da família, a gente questionou para as pessoas, primeiro, quais eram as marcas que mais representavam as mulheres na percepção dos entrevistados? E, depois, a gente perguntou as cinco marcas de tecnologia que as pessoas mais confiam e as cinco que elas mais desconfiam. E aí, a gente também questionou quais são as marcas que mais representam a família brasileira. Então, o que a gente repara de maneira geral? Quando a gente fala sobre a identidade, o papel das marcas que representam a identidade feminina, a gente nota a presença de marcas que, tipicamente, estão um pouco nesse imaginário, um olhar muito tradicional, conectado com o mercado de cosméticos, ou, então, de lojas de departamento que têm um apelo popular, né? A gente está falando, basicamente, de Natura, em primeiro lugar, Avon, Boticário, de repente, Marisa e Magalu, que são as principais. Mas o mais interessante é que, nesse caso, e isso se repete depois nos outros exercícios que a gente fez, é que, apesar de Natura liderar uma marca que mais representa o desenvolvimento feminino, com 23%, não sei, e nenhuma, vem logo em seguida com 20%. O que é um indicativo interessante que aponta que talvez exista aí uma certa falta de conexão ou reconhecimento das pessoas com relação àquilo que as marcas oferecem para, de fato, resolver ou representar um tema que tem relevância social, né? Quando a gente fala das famílias, por exemplo, não sei em nenhuma, é a primeira que aparece. Nenhuma marca, ou não sei identificar nenhuma marca que represente a minha família. Isso aparece em 26% das respostas. E a segunda que vem, a primeira marca que aparece em segundo lugar é a Coca-Cola, com 20%. E aí você tem Sadia, Natura, com 10%. Então, quer dizer, existe uma... Quando a gente fala de temas mais profundos, de questões ligadas à identidade, a gente está meio entendendo aqui pelo resultado de que existe um descompasso. Então, eu não sei se existe um destaque ou uma coisa que designe o sucesso dessas indicações, porque... David Foster Wallace, que é um autor que eu gosto muito, ele dizia que a validação da lógica não é uma garantia da verdade. A gente tem vários números que mostram quais são as marcas, mas a gente não consegue determinar de fato se existe um fator de sucesso para a indicação. Eu acho que o que a pesquisa indica é justamente o contrário. Existe um descompasso e uma falta de compreensão das marcas por aquilo que as pessoas realmente precisam ser atendidas no dia a dia delas. Acho que isso é uma conclusão primeira importante. Esse resultado que você apresentou para a gente, de certa forma, surpreendeu? A partir do momento que você olha, é possível até fazer uma associação. É lugar de mulher você lidar com cosméticos. Tudo bem, essa é uma visão bastante preconceituosa, mas isso era algo que era presente, era, de certa forma, chegou a surpreender, era esperado na pesquisa, quando você identifica marcas que têm uma associação, talvez, mais direta ao universo feminino. Há uma loja de departamentos, existe essa rotulagem. Isso, de certa forma, mostra que a nossa sociedade ainda tem muito a caminhar. como é que é na sua visão? Acho que o que surpreende na pesquisa é que a gente questionou em determinado ponto, por exemplo, qual era a visão das mulheres sobre o futuro delas. e aí 41% responderam que elas não estão nada ou nada otimistas com o futuro à frente delas. E 31% dos entrevistados disseram que as mulheres podem ter uma carreira assim, desde que elas coloquem o marido, a casa e os filhos em primeiro lugar, ou então que elas não trabalhem mesmo. Eu acho que nós somos uma sociedade bastante conservadora, historicamente conservadora. Então, nesse sentido, os resultados da pesquisa surpreendem, mas não surpreendem tanto. Porque revelam essa sociedade que é profundamente construída em cima de valores que são tipicamente mais conservadores mesmo. E a pergunta que fica é as marcas têm um papel nessa história? Quando você questiona os entrevistados sobre as marcas têm importância no desenvolvimento feminino, as marcas têm importância no desenvolvimento da família, então a gente vê que existe uma maioria esmagadora de respostas positivas. Sim, as marcas deveriam fazer alguma coisa. Agora, desculpa interromper, as marcas fazem isso internamente. Entre muros, você tem campanhas de mulheres na liderança, enfim, da valorização da mulher em posse de liderança, e a gente já falou muitas vezes isso aqui no nosso Comunicação S.A., e existem vários exemplos por aí. O que falta, então, para as empresas? É externar essa visão que eles têm internamente entre os seus muros? Eu acho que existem três coisas que podem ajudar, ou pelo menos três coisas que a gente acredita que poderiam servir de reflexão. A primeira é que o diálogo com o consumidor ele nasce da percepção de que a gente está falando justamente com isso, como consumidor e não com uma pessoa. Então, isso vale para gente de publicidade, isso vale para gente de comunicação corporativa, isso vale para gestor de marca. É a ideia de que o diálogo corre pelo produto e não pela necessidade. eu acho que existe uma pressão grande por resultados e por entrega de metas, enfim, que as empresas impõem, que fazem parte do jogo, que a gente não pode negar numa organização de qualquer porte, mas me parece um pouco pela experiência que a gente tem entrevistando clientes de inúmeros setores e empresas de inúmeras frentes, tamanhos e perfis de que os gestores de marca perderam um pouco a mão de olhar para a humanidade e nesse processo eles se desumanizam. Eles perderam essa capacidade de serem afetados. então a valoração da métrica é maior do que a valoração do aspecto humano. Eu acho que isso tem uma ponderação bastante ampla, mas quando a gente faz entrevistas em profundidade com clientes, normalmente a parte que as pessoas mais engasgam é quando a gente vira e pergunta está bom, mas o que o seu cliente quer? Ou quem é o seu cliente? E aí as pessoas não sabem responder. Então essa necessidade de proximidade parece que está sendo negligenciada. Acho que tem um segundo ponto importante que não vou me estender muito nele, mas que a gente pode discutir se for pertinente, que é a ideia da exaustão da cultura no favorecimento do consumo e da criação de novas identidades baseadas em marca. E quem fala isso é um antigo professor meu chamado Mark Fischer e o Mark Fischer utilizava exemplos da cultura pop e eu vou tentar trazer um para explicar isso. Existe uma cena maravilhosa em De Volta para o Futuro em que o Marty McFly volta de 1985 para 1955 ele entra no quarto do pai e ele tem que convencer o pai de que ele precisa chamar aquela que vai ser a mãe dele para o baile senão ele desaparece, ele não vai nascer e tal. E aí ele coloca uma roupa de proteção contra a radiação, ele pega um Walkman e ele coloca o Walkman na orelha do pai e liga o som e acorda o pai que estava dormindo e o som é um solo de Itália do Ed Van Halen. e aí obviamente nós estamos em 1955 não existe o Ed Van Halen e aí o cara acorda atormentado achando que ele está vendo um alienígena aquele som é estranho aquela cultura que para nós é muito familiar para uma pessoa de 1955 aquilo é muito estranho. histórias fantásticas Eu sou um extraterrestre do planeta Vulcano Se De Volta para o Futuro fosse feito hoje se a gente saísse de 2024 e voltasse para 1994 e a gente revivesse essa mesma cena não haveria surpresa nenhuma na visão de quem é acordado por sei lá uma fita tocando uma fita vai um streaming tocando Harry Styles não há renovação da cultura então na medida em que a cultura não se renova a gente tem que se questionar quanto tempo pode durar uma civilização como a nossa que não tem capacidade de criar coisas novas e essa incapacidade de criar o novo essa incapacidade das pessoas jovens criarem uma nova cultura ela estimula consumo e estimula um pouco esse papel das marcas de não se preocupar com o fator social de fato o terceiro ponto e o último que eu quero trazer é que conclui os dois é que existe de fato uma falta de entendimento mais profundo de que as marcas tem um papel importante para reumanizar as coisas então a gente vê um negócio e a gente vê na ponta uma pessoa que consome mas existe um elo humano e aí assim para a gente que trabalha com isso é muito fácil a gente se tornar cínico mas assim qualquer gestor de marca e qualquer pessoa que trabalha com comunicação ela tem que olhar a marca como uma entidade humana e é ela que tem que unir as pessoas então a gente tem que ter um reconhecimento profundo das demandas históricas de grupos como mulheres como a comunidade LGBT como as famílias enfim que tem necessidades que precisam ser respondidas de fato e esse olhar é difícil de se chegar lá mas eu me mantenho positivo eu acho que isso é importante muito bem aqui no comunicação SA de hoje eu converso com Ivan Scartelli sócio fundador da Dubu perdão e a gente fala aqui sobre a visão que ele traz no seu artigo o toque humano que muda a história das marcas Ivan a gente vai para um breve intervalo em instantes e voltamos com a última parte desse nosso encontro de hoje no comunicação SA até já eu nasci num pé de serra com um horizonte largo lá em casa para onde eu olhasse era céu e já nasci cantando nem falar eu sabia já cantava cresci assim desavisada do mundo sem saber que o amor era uma armadilha foi quando ele apareceu eu era moça acreditei porque amava a minha voz me arrancou de casa me jogou na bolé de um caminhão e viajou dois dias e duas noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor mas havia grades deselegantes nas janelas quando chegava do trabalho trazia algum presente na mão e dizia canta e eu cantava e vai descida mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta e eu nem sei onde vim parar hoje eu nasci hoje é a primeira vez que eu canto essa é uma história real e quem vive são passarinhos das mais diversas espécies que são sequestrados traficados escravizados no Brasil todos os dias apenas para correção não é casa é gaiola não é amor é cativeiro e assim como sequestrar alguém manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime amar em libertar em libertar e que é uma consultoria de inovação e conhecimento a presença do Ivan aqui no comunicação S.A. de hoje se deve ao artigo assinado por ele faz aí uma reflexão sobre o toque humano na marca ou que muda a história das marcas dentro desse cenário cada vez mais tecnológico e cada vez mais cibernético antes da gente seguir para a última parte do nosso encontro de hoje eu quero fazer aqui um alerta a você que nos assiste que nos acompanha aqui pela rádio Mega Brasil Online para você que reservar a data na sua agenda do dia 23 de maio quando acontece a 13ª edição do Seminário Mega Brasil de Comunicação Interna em Relacionamento com Empregados que acontecerá presencialmente no Hotel Travel em Paulista Wall Street o tema central do seminário novos atores em cena como os empregados estão influenciando a comunicação dentro e fora das organizações que terá a palestra de abertura proferida pela Viviane Manzi que é diretora de comunicação institucional da Diage todas as informações e as demais empresas presentes nesse seminário você encontra no site de eventos da Mega Brasil que você acessa pelo nosso portal Ivan ficaram algumas perguntas para trás que eu queria e quero fazer a você quando você se referiu a família por exemplo que era um dos temas que você constava na sua pesquisa na pesquisa que vocês desenvolveram essa pesquisa identificou que 63% das pessoas elas acreditam que as marcas têm a capacidade de minimizar uma eventual ausência familiar com as suas propostas de valor e ofertas eu queria entender um pouco isso o que significa você pode detalhar o que significa isso você você ocupar um espaço ou minimizar essa ausência de família como a tua marca pode fazer isso Ivan? a gente nasce sozinho morre sozinho no meio do caminho a gente tenta encontrar algum sentido aqui nessa vida e alguém em algum momento provavelmente deve ter sido em algum disco dos Smiths alguma coisa assim dos anos 80 não sei convencionou estabelecer de que a felicidade era uma saída para achar sentido das coisas onde a gente se convencionou ou se condicionou a construir relações ou se colocar na vida em busca desta felicidade mas a vida não é fácil e eu acho que o que as marcas trazem como uma proposta de valor é também a ideia de que consumo nos faz talvez mais felizes ou mais completos ou mais menos solitários talvez e a ideia de família é uma ideia de relações próximas nucleares que são quebradas muitas vezes a gente rompe isso eu acho que as marcas tem um papel de oferecer alguma coisa que traga um pouco de consolo compensação compensação com relação a esse tipo de de coisa que nem sempre é fácil de encarar que é para a gente eu queria voltar um pouco naquelas marcas que representaram uma melhor performance mas também tem o outro lado das marcas que não apareceu também na foto assim eu queria saber de você quais foram essas marcas quais foram os critérios também nos quais tiveram uma menor avaliação e no seu ver o que falta a elas para estabelecer o tal toque com a sociedade a gente a gente olhou especificamente para as marcas de tecnologia para estabelecer aquelas que as pessoas mais confiam que elas mais desconfiam e aí a gente viu que aquelas que as pessoas mais confiam em primeiro lugar a gente tem whatsapp instagram youtube amazon amazon e a netflix de um jeito ou de outro quando a gente olha esses nomes eu acho que isso conversa um pouco com a pergunta anterior elas são marcas de conexão entre pessoas que tem um caráter quase familiar preenche o espaço vazio em casa preenche netflix amazon youtube tem um caráter até de aglomerar as pessoas o instagram obviamente ele tem essa característica de troca das cotidianas enfim agora talvez um pouco menos por conta da coisa dos vídeos dos views etc e tal e o whatsapp o whatsapp é a coca-cola do mundo digital onde todas as trocas acontecem todo mundo fica ao redor disso a minha mãe tem setenta e tantos anos e o whatsapp uma criança de oito anos é sei lá é uma coisa da família então essa proximidade humana ela está presente nesse negócio agora as que as pessoas mais desconfiam tiktok tinder facebook x que é o antigo twitter e telegram e aqui é difícil fazer essa leitura mas claramente assim que a gente o tiktok tem questões sobre a origem da marca e um pouco sobre o debate que está acontecendo em outros países sobre a soberania ou a gestão desta marca e o papel que país de origem dessa marca tem em relação a todos os seus usuários enfim eu acho que o X o X é meio um ringue assim discussões enfim tal então o que a gente nota aqui eu acho que mais notadamente é marcas que meio elas conseguem promover certas questões de desagrado seja na frente das pessoas em discussões por exemplo com o X ou com questões políticas que estão atrás como o tiktok por exemplo a gente não testou o porquê mas é possível inferir assim por que que isso acontece sabe vamos combinar que é uma discussão com outro programa né porque é extensa né as conclusões enfim as hipóteses são bastante extensas e complexas o a gente está caminhando para o final da nossa conversa é mas é tem um trecho do seu artigo que inclusive você fala que a capacidade das marcas é tocarem as verdadeiramente as pessoas é ela existe mas ela está em descompasso com a realidade você até um pouco já falou sobre isso nessa nossa nessa nossa conversa hoje mas eu queria saber o que é que está levando as marcas a esse estado de conexão só relembrar porque eu tenho a impressão que você já tocou nesse assunto também mas se esse fenômeno ele pode acontecer com as marcas já consolidadas ou ele é algo restrito às marcas entrantes no mercado eu acho que as marcas respondem a sociedade elas são parte integrante do que é a sociedade que a gente vive seja do ponto de vista histórico ou seja das necessidades históricas que se fazem presentes e também respondem ao surgimento de certas complexidades que constituem o mundo que a gente vive a gente está falando mais marcadamente hoje do mundo de transformações tecnológicas profundas de revisões de costume enfim todo o cenário que constitui esse mundo de 2024 questões climáticas o que eu acho que acontece é que a marca pode ser consolidada ou não mas eu não tenho nenhuma resposta mágica mas o que eu posso dizer é que a gente vive muito marcadamente aquilo que o Freud chamava de anheilish o anheilish é uma expressão que tem inúmeras traduções em português não é uma palavra traduzível literalmente mas que é designa um estranhamento é um mundo em que a gente entende mais ou menos o que está acontecendo mas que tem muita coisa que a gente toca e que causa um estranhamento e esse estranhamento ele é típico de momentos de adequação e passagem para um outro estágio da nossa vida e do nosso desenvolvimento eu acho que a gente está exatamente nesse período um período de inquietação compreender isso eu acho que é fundamental para reconhecer que somos menos usuários e mais pessoas e muito mais humanos do que consumidores dentro dessa sua visão de como nós somos a minha última questão para você se a gente se nós somos apenas criativos a essa tecnologia que nos assola cotidianamente já foi Second Life já foi enfim vários outros fenômenos de folha que passaram agora a vez da inteligência artificial que se diz que vai evoluir com certeza vai evoluir para onde vai a gente ainda não sabe mas estamos percorrendo esse caminho se a gente se a gente é apenas reativo a essa tecnologia se a gente já tem algum protagonismo em relação a ela capaz de a gente interferir em rotas de interferir em decisões mas sobretudo nessa relação de toque que você coloca como um ponto fundamental no seu artigo durante a primeira revolução industrial em resposta àquele sistema de trabalho que começava a surgir que era de longas horas baixo pagamento exposição a máquinas que ninguém entendia muito bem existia uma percepção de que aquele cenário de tecnologia era irrefreável o que ia dominar a humanidade em algum ponto surgiu um movimento chamado movimento dos ludistas quem eram os ludistas? os ludistas eram trabalhadores que à noite em protesto destruíam as máquinas como forma de mostrar que quem estava no controle eram os seres humanos estranhamente ou não porque não existem coincidências muitos desses ludistas se vestiam de mulheres para invadir as fábricas e quebrar os aparelhos maquinário pesado eu acho que a gente vive um momento de domínio ou prevalência das tecnologias e eu acho que em algum momento a gente equilibra essas forças e vai achar um caminho mais justo na forma de relacionamento com estas novas tecnologias que surgem que vão crescer de forma continuante em um livro talvez inspirado pelo passado essa resposta não venha mais por operários mas venha das vozes que são aquelas que realmente podem representar uma mudança na cultura as mulheres jovens as comunidades excluídas para nós que perdemos os cabelos acho que essa contribuição não é tanta o único protesto que eu faço é com essa última referência para você poder deixar passar mas vamos usar uma peruca da próxima vez Ivan quero agradecer bastante a sua participação aqui no Comunicação S.A. Ivan Scarberry que é sócio fundador da Debu que é uma consultoria de inovação e conhecimento é isso não completa para mim Ivan o que vocês fazem exatamente na Debu na Debu a gente faz as pessoas pensarem nessas coisas muito estranhas que a gente falou aqui como uma forma para que elas para que gestores de marca e pessoas que querem desenvolver negócios possam criar novas soluções de marca produtos e serviços alinhados com esse mundo novo que a gente vive muito bem com provocação tirando a gente da zona de conforto não é Ivan? exatamente isso muito bem muito obrigado Ivan Scarberry sócio fundador da Debu consultoria de inovação e conhecimento por participar desta edição de Comunicação S.A. muito obrigado viu? muito obrigado pela oportunidade e pelo papo valeu obrigado a você também que nos acompanhou até aqui semana que vem tem mais Comunicação S.A. até lá